Eu me envolvi com a macumbeira, logo eu me arrependi Ela fez a bola pra minha madeira Eu disse porra, caralho, puta que pariu Mas a louca se esqueceu, foi da porra do pra mim A madeira subiu, a madeira subiu, a madeira subiu Eu tomei, a madeira subiu, eu tomei, eu tomei Eu não aguento a presente, é o fim do som, balde, que porra A madeira subiu, eu tomei, a madeira subiu, caralho, puta que pariu Eu tomei, a madeira subiu, eu tomei, a madeira subiu Joga baixinho, Cirilo Cirilo nas tegras, vem Reparei, 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 reparei Sai, sai, tira, tira, tira É o islameiro, porra, o cachorrão É muito assunto, eu vou confundir sua mente, porra Eu vou confundir sua mente, porra Adeus, um pagodão E o tomei, a madeira subiu, eu tomei, a madeira subiu E o tomei, a madeira subiu Caralho, puta que pariu Eu tomei, a madeira subiu Um salve pra minha louca Vem, 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 vem Eu tomei, a madeira subiu A madeira subiu Tome, 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 tome Eu tomei, a madeira subiu Eu tomei, a madeira subiu Ó, só esse cachorro Eu me envolvi com a madureira Logo eu me arrependi Ela fez rebó pra minha madeira Eu tomei, eu tomei Eu disse porra, caralho Puta que pariu Mas a louca se esqueceu Cuida porra, um pra mim Eu tomei, a madeira subiu Eu tomei, a madeira subiu Eu tomei, a madeira subiu Su, 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 sucesso A madeira subiu Eu tomei, a madeira subiu Obrigado meu Deus Obrigado meu Pai Eu tomei, a madeira subiu Eu tomei, a madeira subiu Eu tomei, a madeira subiu Caralho, puta que pariu Eu também! Eu também! Joga lá, chão! Joga lá, chão! Ô, Jô! Ô, Jô! Essa música tá dando o que falar, cara! Tá entendendo, cachorro? É muita informação, tá batendo todos os paredores! Eu vou confundir sua mente! Você é o bem-cada, o mal-cadrão! Eu sou o bem-cada, madrugada, cachorro! É eu, mãe! É eu, mãe! Menino de mano praia! É eu, mãe! Aquele menininho a zoada ainda, pô! É eu, mãe! O seu bem-cada, madrugada! É eu, mãe! O cachorrão da putaria! E aí? Eu tomei! A madeira subiu, 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 eu tomei! Vem, 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 vem! Eu tomei! A madeira subiu, eu tomei! A madeira subiu! Caralho! Eu tomei! A madeira subiu! A madeira subiu! E aí? Sosca chorou! Eu me fui com a madeira, logo eu me arrependi! Ela fez repór pra minha madeira! Eu tomei! Eu disse porra! Caralho! Puta que pariu! Mas a louca se esqueceu! Foi da porra do caminho! Eu tomei! A madeira subiu! A madeira subiu! Isso! Eu tomei! A madeira subiu! Eu tomei! A madeira subiu! Indograbe! A madeira subiu! A madeira subiu! Tamo junto! Físa ou o cendeiro? Tamo junto, família! Eu tomei! A madeira subiu! Eu também A maneira subiu Eu também A maneira subiu Chega baixinho Chega baixinho também Obrigado, meu Deus Essa música que eu tô fazendo na boca do povo Que porra é essa, velho? Obrigado, meu pai Minha hora chegou E aí? É menino de mão no braia Dina Produções Estúdio Resenha Tamo junto, hein? Dina Produções RF Serviços A sua loja de serviços Eu tomei A maneira subiu Eu tomei A maneira subiu Eu tomei A maneira subiu A maneira subiu A maneira subiu Vem, vem, vem Eu tomei Meu time favela A maneira subiu Uh-oh Eu tomei A maneira subiu Eu tomei A maneira subiu Dá um ensaio legal Com a magumbeira Com a magumbeira Logo eu me arrependi Ela fez evó Já na madeira Eu tomei Eu disse Porra Maralho Puta que pariu Mas a louca Você esqueceu Foi da porra Do pra mim E eu tomei Eu tomei É a madeira subiu A madeira subiu Eu tomei A madeira subiu Eu tomei A madeira subiu Nada desse trato Fique sem ignorante Ignorante Eu tomei A madeira subiu Eu tomei Eu tomei Caralho Eu tomei Eu tomei Dá um ensaio legal É o cachorrão da putaria O ensinadeiro Lucas Shake Barber Tira onda de dona de favela Tira onda de mulher de ladrão Corre risco mulher de bandido Correndo perigo por um piruzão Quer tirar de dona de favela Tira onda de mulher de ladrão Corre risco mulher de bandido Correndo perigo por um piruzão Cai, 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 cai Do peru do ladrão Mas não grita alto O pivete na porta Tá ouvindo tudo Tá na contenção Cai, 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 cai Do peru do ladrão Não grita alto O pivete na porta Tá ouvindo tudo Tá na contenção Cai, 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 cai Do peru do ladrão Mas não grita alto O pivete na porta Do peru do ladrão Vem, 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 vem Oi Cai, 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 cai Car, car, car no peru do ladrão Parnão grita alto, pivete na porta Tá ouvido tudo, tá na proteção Car, 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 car no peru do ladrão Parnão grita alto Saca Jorão Diego Moreira Tato Mulher de ladrão Corre risco, mulher de bandido correndo Empurso o mal direito Gironade, mulher de favela Gironade, mulher de ladrão Gironade, mulher de favela Correndo perigo por um tirãozão Cai, 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 cai Do peru do ladrão Parnão grita alto, pivete na porta É gore, é gore Cai, 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 cai No peru do ladrão Mas não grita alto, pivete na porta Tá ouvido tudo, tá na proteção Parnão grita alto, pivete na porta Vai, vem, 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 oi Vai, 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 vai Do peru do ladrão Manobra da alta, o pivete na porta Da ônibus, tudo tá na contenção Vai, 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 vai Do peru do ladrão E aí, saca, choro Tirondade, dona de favela Tirondade, mulher de ladrão Tô em risco, mulher de bandido Correndo perigo por um peruzão Tira de dona de favela Tirondade, mulher de ladrão Correndo perigo por um peruzão Correndo perigo por um peruzão E aí, e aí Cai, 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 cai Do peru do ladrão Mas não grita alto, o pivete É agora, vem, 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 oi Sai, 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 sai No peru do ladrão E aí, é amigo de Manobraia, porra Cai, 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 cai Do peru do ladrão Mas não grita alto, o pivete Se dão modas Alô, Serrinha Mata Escura Cantuba Todos os galera que se encontram Tamo junto É o cachorrão na cena, porra É o cachorrão É menino de Manobraia Salve todos os titãs Atrás das grades Alô, estudo, resenha Vira Produções Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Pai A gente vim pra confundir a cabeça deles, porra É o cachorrão da putaria, caralho Tá entendendo? O vibe E fora o Guedes E fora o Guedes Tamo junto Cai, 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 cai No peru do ladrão Mas não grita alto O pivete na porta Tá ouvindo tudo Tá na proteção Cai, 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 cai Isso No peru do ladrão Mas não grita alto O pivete na porta Tá ouvindo tudo Cai, 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 cai Cai no peru do ladrão Mas não grita alto O pivete No peru do ladrão Vem, 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 vem Oi Cai, 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 cai Cai, cai No peru do ladrão Mas não grita alto O pivete na porta Tá ouvindo tudo Tá na proteção Cai, 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 cai Cai no peru do ladrão E aí Joga baixinho Eu vim pra confundir sua mente, mãe Eu sou o azulado Eu sou o menino de mano praia Eu sou o seu becar da madrugada Respeita Eu gosto disso E aí Catedral Sul Impulsou Balde Impulsou Balde Balde Eu gosto disso, hein Lucas Pagodão Tirondade Dona de favela Tirondade Mulher de ladrão Corre risco Mulher de bandido Correndo perigo Por um pirosão Quer tirar De dona de favela Tirondade Mulher de ladrão Corre risco Mulher de bandido Correndo perigo Por um pirosão Cai, 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 cai Cai, cai no peru do ladrão Mas não grita alto O pivete na porta Na ombro Tudo tá na tensão Cai, 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 cai Não grita, cai, 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 cai Rapaz Rapaz Tô louca, cai, 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 Vem, vem de novo Cai, 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 cai No pirô do ladrão, mas não nos dá alto O pivete na porta, tá ouvindo tudo, tá na proteção E aí, só se cachorro Tira um nade, dona de pavela Tira um nade, mulher de ladrão Corre o risco, mulher de contigo Correndo perigo por um pirôzão Tira um nade, dona de pavela Tira um nade, mulher de ladrão Corre o risco, mulher de bandido Correndo perigo E aí? E aí agora, hein? Cai, 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 cai Cai, 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 cai No pirô do ladrão, mas não nos dá alto O pivete na porta, tá ouvindo tudo Dina é Produções Dina é Produções Emílio e Umbroia Respeita Vai, cai, cai, pega, porra, pega Mas não, lenta alto O pivete na porta, tá ouvindo tudo, tá na proteção Tira onda de dona de favela, tira onda de mulher de ladrão Corre risco, mulher de bandido, correndo perigo, furou, virou o chão Tira onda de favela, tira onda de mulher de ladrão Corre risco, mulher de bandido, vira, vira bebê, vira, usa, usa Cai, 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 cai Cai, 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 no peru do ladrão, mas não, gruta alto, o pivete na porta, tá ondo, tudo, não tá na É muito sul, volte, é muito sul, volte, pega essa porra, vai, 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 vai No peru do ladrão, mas não, gruta alto, o pivete na porta, tá ondo, tudo tá na rojo, tem鍵 Dá um ensaio, negão Adeus, um pagodão estourado Um cinco, sete nervoso Eu sou ladrão obcecado Na frente do paredão Tem checa pra todo lado Mão na cabeça, checa Isso é um assalto Eu não quero nada Só quero que você se deite no chão Mão na cabeça, checa Isso é um assalto Eu não quero nada Só quero que você se deite no chão Tá entendendo, pô? É o cachorrão da putaria 100% Lucas, pagodão Mão na cabeça, checa Isso é um assalto Eu não quero nada Só quero que você se deite no chão Checa no chão O faragão vem, o faragão vem, oi! Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão, checa no chão E aí? Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão Joga baixinho! Ó, tá entendendo, pô? É só pra quem é 157 nervoso de checa, pô Só pra quem é um bissecado E aí? Barrendo o paredão Golzinho o trimiterra Assiune o paredão Caminhão transforme, e aí? Escote, e aí? Alme do surmalti Escancar essa porra E aí? Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão, checa Checa no chão Checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão Vem comigo, vem, vem comigo, vem, oi Checa no chão, checa no chão Obrigado, meu Deus! Checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão, checa no chão, só os cachorros E aí, e aí, cê não tá entendendo não, hein? Só pra quem é um bissecado, pô Atenção pagodão, esturado Obrigado meu Deus Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão, no chão Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão Não para não, vem, não vem Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa, 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 checa Checa no chão, checa no chão, checa no chão E aí, faz cachorro Com 5, 7 nervoso, eu sou ladrão obcegado Na frente do paredão, tem checar pra todo lado Tô na cabeça, isso é um assalto Eu não quero nada, só quero que você se deixe no chão Tô na cabeça, isso é um assalto Eu não quero nada, só quero que você se deixe no chão Checa no chão, no chão, no chão Checa no chão, no chão, vem, 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 vem Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa no chão, checa no chão, checa no chão Checa no chão, e aí, Sosca chorou, um cinco, sete nervoso, eu sou ladrão obcecado, na frente do paredão, tem checa pra todo lado, tô na cabeça, isso é um assalto, eu não quero nada, só quero que você se deixe no chão, tô na cabeça, é isso, eu não quero nada, só quero que... Checa no chão, 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 Che Sai, negão RF Serviços A sua loja de serviços Faz cachorro De cap na cara, corpo tatuado Fragrante na mente, lá vem o boneco É o freio da peto De cap na cara, corpo tatuado Fragrante na mente, lá vem o boneco É o freio da peto De cap na cara, corpo tatuado Fragrante na mente, lá vem o boneco É o freio da peto É o freio da peto É o freio da peto É a cara do crime, vem a cara do crime Vem, vem, vem É o freio da peto É o freio da peto É o freio É o freio da peto Pega baixinho Pega baixinho Rapaz, véi Se você se bater com a viatura, negão Não tem um bem, não, véi É papo Porque você é a cara do crime, véi Tamo junto numa cena do bebê Aquelas coisas Se você tá de meia, tá na pista, pô Diego Moreira Tatu Rapaz É enquadro na certa, né? É a pernete, nós tá na pista Você nem é habilitado, né, véi Ah, fala que vai De meia, tá na pista Desabilitado Fragrante na mente Lá vem o boneco É o freio da peto De meia, tá na pista Desabilitado Fragrante na mente Lá vem o boneco É o freio da peto De meia, tá na pista Desabilitado Fragrante na mente De meia, tá na pista É o freio da peto Só os cachorros De cap na cara Do puta do ar Do bargrante na mente Lá vem o boneco É o freio da peto Tá entendendo? É o cachorrão da putaria, pô É o cachorrão da putaria 100% De meia, tá na pista Desabilitado Fragrante na mente Lá vem o boneco É o freio da peto É o freio da... E gosta E gosta Boa cabeça, porra É o freio da peto É o freio da peto É o freio da peto É o freio Empurra Empurra Se deu moda É o freio da peto É o freio da peto É o freio da peto Joga baixinho Joga baixinho que eu gosto, porra Cirilo Nas teclas Fique respeitado O passarinho preto, porra Ele gosta disso, hein Meu menino gosta disso, porra Tem que respeitar É o freio da peto É o freio da peto É o freio da peto O do Uruguai O do Uruguai Tá presente Tá sim Sim Meu time favela E aí A canta galo corre Gimeão tá na pista Gimeão tá na pista Desabilitado Fragantinamente Lá vem o boneco E aí É o freio da peto É o freio da peto É o freio Vá, vá, vá Vá, vá, vá É o freio da peto É o freio da peto Sós, ganchou Gimeão tá na pista Desabilitado Fragantinamente Lá vem o boneco De cap na cara Com fú tatuado Fragantinamente Lá vem o boneco É o freio da peto É o freio da peto É o freio Vim, 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 vim É o freio da peto É o freio da peto É o freio da peto Dá um ensai, negão RF Serviços A sua loja de serviços Carregal do solo Ela senta e pina a rabeta Ela senta e pina o rabão Ela senta em cima da varita Da varita do ladrão Ela senta em cima da varita Da varita Ela senta em cima da varita Da varita do ladrão Ela senta em cima da varita Vem, vem, vem Ela senta em cima da varita Da varita Ela senta em cima da varita Do ladrão Ela senta em cima Pega baixinho! Não saia não filha, não faz isso não Isso! Eu gosto disso, pô É o cachorrão da putaria 100% Ó que coisa, véi Ela senta e pina rabita Ela senta e pina o rabão Ela senta e pina rabita Ela senta e pina o rabão Ela senta e pina da barita 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 Vem, 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 vem Ela senta e pina da barita Ela senta e pina da barita Ela senta e pina da barita da varita, ela senta em cima 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 da varita, ela senta É no meio, é da viagem, é a ribeira, é a moto da correria, porra, é a moto da pista, é o uruguai, é a moto da correria, tem que respeitar, e com madeira, suburbana, dela, porco, e aí, e aí, vem. Ela sempre em cima da varita, da varita do ladrão, ela sempre em cima da varita, da varita, ela sempre em cima da varita, da varita do ladrão. Ela sempre em cima da varita, da varita do ladrão Ela sempre em cima da varita do ladrão Obrigado meu pai Obrigado meu pai Do ladrão Ela sempre em cima da varita, da varita do ladrão Ela sempre em cima da varita, da varita É gangster, é gangster, vem, vem, vem Ela sempre em cima da varita, da varita Ela sempre em cima da varita, da varita Sempre em cima da varita, da varita Pulação Joga baixinho, joga baixinho Cirilou! Isso! O rei das teclas, cachorro Tem que respeitar meu menino, pô É Cirilo, pô, tem que respeitar Que solinho pregnante é esse, né? Ai, sucesso, sucesso Dina Produções Estúdio Brasília Lucas Pagotão Claudio Sena Nosso vereador, hein? Ela sempre em cima da varita, da varita Do ladrão Ela sempre em cima da varita, da varita Do ladrão Ela sempre em cima da varita, da varita Do ladrão Era sempre em cima da varita Era sempre em cima da varita Era sempre em cima da varita Saúl e sai, negão! Cartedral do som